Maria, para a sua alegria, o momento agora é ser política internacional. O secretário-geral da ONU acusou Israel de estar alimentando uma situação explosiva na Cisjordânia e exigiu a retirada das tropas de forma imediata. Além disso, o chefe da diplomacia da União Europeia disse que instará os estados do bloco a autorizar sanções contra ministros israelenses. O Luca Bassani, lá da Europa, tem informações para a gente sobre toda essa articulação. Luca, bem-vindo. O que você nos conta? Boa tarde a você, Lívia, a todos e todas que nos acompanham. Realmente, vemos uma crise diplomática se instaurando entre, possivelmente, a União Europeia e o Estado de Israel e também o secretário-geral António Guterres das Nações Unidas e o próprio Estado de Israel, que já tem uma série de animosidades desde o começo desta guerra, em outubro do ano passado. Guterres exigiu a retirada das tropas israelenses da Cisjordânia, já que a IDF conduz uma operação durante os últimos dois dias neste outro território palestino. Lembrando que os territórios palestinos são compostos pela faixa de Gaza, entre o Egito, Israel e o Mar Mediterrâneo. E, do outro lado, a Cisjordânia também fazendo fronteira com a Jordânia e com Israel, e onde vive a maioria dos palestinos. Os israelenses, segundo o que foi divulgado em imprensa, estão à procura de membros do Hamas e da jihad islâmica que estão atuando a partir da Cisjordânia para coordenar ataques dentro da faixa de Gaza. Portanto, seria uma operação de eliminação de terroristas. Ao mesmo tempo, as várias entidades humanitárias acusam Israel de não estarem dando acesso à população aos hospitais que estão sendo bloqueados pelos seus diversos equipamentos militares, pelos seus caminhões, pelos seus tanques. A gente vê que há um confronto de narrativas novamente e um pedido do secretário-geral Guterres para que essa retirada seja imediata, algo que não foi acatado pelas autoridades israelenses. Também, o secretário português disse que Israel, através de seus ministros, ele dissemina discurso de ódio contra os palestinos, mas não foi específico em referir-se a um determinado ministro ou nem a determinada fala. Mas, em conversas nos bastidores, inclusive com o chefe da diplomacia europeia, Josep Borel, ele pediu para que os países europeus considerem colocar sanções sob ministros israelenses. Lembrando que, para isso acontecer, no ponto de vista europeu, todos os países precisam ser favoráveis, algo muito pouco provável de acontecer. Mas, Josep Borel disse que pode até instar os demais ministros das Relações Exteriores para fazer essa votação. Então, a gente vê que essas pressões contínuas para que haja uma retirada das forças, seja da Cisjordânia, seja de Gaza, continua por parte das potências ocidentais. Ao mesmo tempo que todas aquelas conversas de mediações, negociações que acontecem no Cairo, que acontecem também em Doha, no Catar, mediadas pelos Estados Unidos, não têm surtido efeito. E há mais de dez dias temos falado aqui para a nossa audiência sobre a possibilidade de um cessar-fogo, de um novo acordo que colocaria fim a essa guerra, mas nada saiu do papel e, logo mais, a guerra completará um ano e nós quase todos os dias falando dessa terrível situação humanitária, tanto para os israelenses no começo, com a morte de mais de mil pessoas, como também para os palestinos, morrendo tantos outros milhares e essa situação humanitária se agravando a cada dia. Luca, quero seguir com você, mas mudando agora de posição no mapa, Mundi, vamos lá para os Estados Unidos, porque uma nova pesquisa da Fox aponta empate técnico entre Kamala Harris e Donald Trump em quatro estados decisivos. Eu sei que você tem atualizações para a gente a respeito dessa disputa, né? Sim, sim, são todos os empates que acontecem na margem de erro, mas mostram o crescimento expressivo de Kamala Harris perto de Donald Trump em relação ao que tinha Biden contra Trump nas mesmas pesquisas. Nós vemos que na eleição americana, é importante sempre a gente ressaltar isso para a nossa audiência, não é o voto popular que conta, não é a quantidade de votos totais em todo o território americano, mas sim a votação no colégio eleitoral em cada um dos estados que faz com que esses delegados jurem votar depois no dia 20 de janeiro para o próximo presidente e aí se comprometendo com esses estados tendo todos os votos determinados a Donald Trump ou Kamala Harris. E nós sabemos que há estados muito democratas, como a Califórnia, como Nova York, e estados muito republicanos, como Texas, como Oklahoma e tantos outros. Por isso, a eleição fica concentrada em sete estados, chamados em inglês de swing states, em português, estados pêndulo, e as pesquisas nesses estados são as mais importantes para a gente analisar. Desses sete estados pêndulo, temos o Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Arizona, Nevada, Georgia e Carolina do Norte. Em quatro deles, quatro dos sete, Kamala Harris e Donald Trump estão tecnicamente empatados, todos na faixa de 48% a 50%, portanto, na margem de erro, pode ser que Kamala Harris esteja na frente, Donald Trump esteja na frente, ou que haja de fato um empate 50-50, mas mostra uma situação ainda de indecisão. Se nós falávamos há cerca de dois meses de uma vitória relativamente fácil que Donald Trump teria por estar muito à frente nesses estados, agora não é essa a situação que as pesquisas mostram nesses estados-chave. Lembrando que até as últimas semanas, Kamala Harris teve uma grande projeção, a convenção democrata aconteceu em Chicago, muitos discursos de vários apoiadores famosos, o que impulsionou a sua candidatura, ela ainda está na crista da onda, se assim podemos dizer, falando uma linguagem mais popular, mas a tendência é que durante os próximos meses, com os debates, essa campanha se torne cada vez mais acirrada e mais decisiva, à medida que vamos nos aproximando das eleições em 5 de novembro. Donald Trump, muitas das suas falas descreditam algumas dessas pesquisas, mas vale ressaltar que essa que foi divulgada é da Fox, ligada ao grupo também da Fox News, entre tantos outros mais conservadores, que tem um editorial mais pró-republicano do que pró-democrata, em detrimento de outras publicações americanas que também têm publicado as pesquisas. A gente vai ficar sempre aqui de olho, sempre analisando de maneira sobra, bastante delicada, porque não quer dizer que a eleição está ganha tanto para um quanto para outro, tudo pode acontecer e vai ser nos detalhes que isso será resolvido, tudo indica pelo menos até agora, Líbia. Não temos nada ainda decidido, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no Linha de Frente, Luca Bassani, bom trabalho para você. Chegou o seu momento, Maria de Carli, quero falar sobre eleições americanas, o Luca trouxe uma pesquisa de ontem da Fox, apontando esse empate técnico entre Trump e Kamala Harris, mas tem pesquisa de hoje, que você estava contando para a gente. Exato, tem uma pesquisa de hoje, eu vou achar aqui, que aponta que a Kamala Harris está com 45% das intenções de voto e que o Trump 41%, ou seja, um debate quase que técnico, mas como o próprio Luca Bassani mencionou aqui, a gente tem um tipo de eleição diferente nos Estados Unidos, onde não vence o voto popular, vence o colégio eleitoral e para um candidato se garantir presidente dos Estados Unidos, ele tem que vencer 271 colégios eleitorais, pelo menos. Então, a gente vai acompanhar aí o que está acontecendo, enquanto eu falo, daqui a pouco eu vejo aqui o dado de onde veio essa pesquisa, mas eu queria chamar a atenção, parece que a Kamala veio com tudo nessas eleições, o que trouxe um oxigênio para os democratas e o Trump não está conseguindo ainda se localizar diante dessa situação, essa explosão que foi, a candidatura da Kamala, ele ainda está tentando se encontrar ali no discurso. Eu, recentemente, estava escutando uma análise que falava justamente disso. O Trump, ele aponta no seu discurso um saudosismo muito grande para uma América poderosa, uma América potente, vamos voltar a ser o que a gente era, enquanto a Kamala traz uma visão mais de futuro, apesar de muitos críticos estarem dizendo que ela ainda não é clara em relação às posturas, às políticas dela, o que ela vai fazer no mandato, apesar dela ter essa visão do futuro e trazer. E esses dias eu estava até debatendo com alguns amigos, eu fiz um vídeo para as redes que vai ser lançado em breve, mas que eu falava justamente disso, que a questão geracional nos Estados Unidos é muito forte, nessas eleições principalmente. E a Kamala desponta como a preferida dos mais jovens que o quê? Olham para o futuro. Então, assim, a gente consegue fazer uma associação disso com o discurso dela e com a parte do eleitorado que gosta dela, que são justamente os mais jovens, a geração Z, o próprio apelido dela de Brat, né? Então, interessante. Então, já que você me deu o gancho, eu vou falar mais algumas coisas aqui. Fique à vontade. Então, a questão da faixa etária é muito importante nessas eleições, é importante chamar a atenção disso. A questão racial também é um debate que está sendo, assim, muito, 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 muito quente, porque, inclusive, a própria Kamala Harris, né? As pessoas falam se ela é negra, não é, como é que é? E eu acho que existe um ganho eleitoral disso, mas não é suficiente e, enfim, né? Então, a questão racial é muito importante nessas eleições dos Estados Unidos e também a questão econômica, né? E imigração. São os tópicos quentes dessas eleições que são os tópicos decisivos que vai, provavelmente, eleger o próximo presidente norte-americano. A gente tem uma economia, né? Até fazer um paralelo com o que a Olivia mencionou aqui. Ok, no retrato, vai tudo bem com a economia norte-americana. O problema está no preço. As pessoas não têm noção dos dados macroeconômicos. Nossa, o desemprego está estável. Nossa, a inflação. Elas só sabem o bolso dela, né? It's the economy, stupid. Quem é que falava isso? Era o Clinton, eu acho. A economia é o órgão mais sensível do ser humano. Então, a questão econômica é, sim, muito importante associada ao aumento de preço do americano médio lá nos Estados Unidos. E, por último, a imigração. Essas duas últimas variáveis, a economia e a imigração podem ser o calcanhar de Aquiles da campanha da Câmara. Enquanto que as duas primeiras, racial e idade, vão ser os grandes, assim como dizer, que vão ajudar ela a despontar mais fácil. Eu acho que tem uma questão que ela é muito interessante, que a gente estava comentando um pouco sobre o que acontece aqui na eleição em São Paulo. Lá nos Estados Unidos, a gente tem uma enorme polarização, até porque são dois partidos apenas, mas a figura do Donald Trump, ela é ame ou odeie. É muito... Como é que eu vou colocar? Não tem moderação no sentimento que você tem por ele. Ou você ama e sai com um boné, let's bring America back, sei lá o que está escrito no boné, ou você tem uma aversão completa a ele. E o grande desafio dos democratas, enquanto se falava na reeleição do Joe Biden, era exatamente o fato de que, embora houvesse essa rejeição muito grande ao Donald Trump, o Joe Biden não se mostrava capaz de seguir por mais quatro anos no poder. Então, isso gerou todo aquele conflito que, uma vez oxigenada a campanha com a vinda da Câmara, parece que os democratas despontaram. Eu acho que tem esse furor inicial, mas, diferentemente do que a gente tem visto aqui, lá existe uma preocupação enorme com propostas. Exato. Mais do que... Não, mas é verdade, porque o que você falou da economia é realmente um problema. Eu estive nos Estados Unidos recentemente e o custo de vida pro-americano, eu não estou nem discutindo o câmbio, né? Porque a gente sabe que o real está muito desvalorizado, mas o custo de vida pro-americano aumentou muito. E isso gera uma antipatia muito grande com os democratas nesse momento. E aí, o desafio da Câmara é mostrar como numa sucessão, né, de um mesmo plano de governo, ela vai conseguir melhorar esse custo de vida pros americanos. Vai ser um desafio. E no fim do dia, tem uma questão muito importante com relação à pauta dos costumes e tudo aquilo, que a gente também vê acontecer aqui, mas a Maria colocou bem. Chega na hora H, eu estou preocupada com quanto dinheiro vai entrar e quanto eu vou gastar pra saber se eu vou ter dinheiro pra comer ou não. Então, talvez, até a data das eleições, uma vez passada essa euforia inicial com tudo que aconteceu e não foi pouco, eles precisem se esnilçar um pouco mais nessas ideias. Eu achei aqui a fonte, o nosso querido Felipe nos passou, é da Ipsos, da Reuters. Essa pesquisa aqui fala que a Câmara está com 45% e o Trump com 41%. Foi de hoje, foi de hoje. É, porque a gente trouxe também essa semana uma informação. era a Ipsos em parceria, não sei se era com a Reuters, mas aí era uma pesquisa não de intenção de votos, mas uma pesquisa de popularidade de Câmara e de Donald Trump por segmentos, por assuntos, né? E sabe o que é interessante falar também? Eu acho, vasculhando assim nos sites de nerd da política internacional, eu descobri uma coisa que é pouco dita. Na verdade, uma das grandes pressões que fez o Biden recuar foi justamente que o dinheiro da campanha dele secou. E ninguém fala disso. Os próprios doadores falaram que não iam mais doar. Então, assim, é porque a gente vê, ah, nossa, foi uma atitude pensando no... Não, não foi. Não, não foi. Não, gente, é grana. Is the economy stupid. E aí, Deise, essa pesquisa que eu estou mencionando da Ipsos em parceria, não vou lembrar com qual instituto, se a Reuters também ao longo dessa semana, que trouxe essa percepção do eleitor em relação a temáticas entre Kamala Harris e Donald Trump. E aí, a economia, apesar de todas essas questões, na imigração, na criminalidade, que são temas muito sensíveis para os democratas, a Kamala cresceu muito e se aproximou muito. Até ultrapassou Donald Trump em alguns casos. Isso não vai decidir a eleição, mas são dados preocupantes para os democratas. eu acho que, eu vou reiterar o meu ponto aqui, a campanha não é para governar, é para vencer, mas eu acho que a gente teve uma mudança de postura e aí, só para a gente voltar um pouquinho aqui, mas desde o, desde que o Joe Biden desistiu da campanha, a gente teve uma sucessão de acontecimentos aqui que o atentado ao Donald Trump, naquele momento, ele imaginou que estaria com a campanha vencida, pronto, venci contra o Joe Biden, está fraco, não consegue arrecadar nada para a campanha dele, eu agora virei um herói, a gente mesmo chegou a cravar, a gente, eu digo eu, tu também, então que bom, mas a gente, para não ficar nessa sozinha, a gente cravou que o Trump, pronto, era o presidente dos Estados Unidos, o que me parece agora é que com essa sucessão de eventos na campanha do Joe Biden e agora da Câmara, parece que o Trump não está sabendo reagir, ele segue falando e aí a gente tem que observar isso muito bem, mas ele segue falando para aquela claque dele, para a bolha dele e tem uma desvantagem competitiva no Trump que o eleitorado dele, nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, mas o eleitorado dele a maior parte, ou grande parte é aquele eleitorado mais velho, então é um eleitorado que já não tem uma predisposição para sair de casa, o Trump vai ter que convencer essas pessoas a saírem de casa contra um discurso um pouco mais moderno da Câmara, então tem vários desafios aí, mas a impressão que eu tenho é que ele ficou um pouco perdido, não importa a pauta que a Câmara coloque agora em jogo, ela consegue administrar isso um pouco melhor, é um desafio aí, a gente vai ter que ver, mas o Trump se perdeu, depois que mudou ali, que saiu do Biden para a Câmara, ele parece que se perdeu um pouco na campanha dele, e sai falando para convertido, e isso é um problema, porque o que você falou sobre a questão de falar para convertido pode ser um problema na chapa que o Trump tem, porque tanto ele quanto o vice dele, o Vance, eles não apresentam nenhuma diversidade com o público que eles vão falar, porque os dois apelam a mesma coisa, uma é a próxima geração do outro, então isso pode ser muito delicado para a campanha do Trump. E você vê de forma diferente em relação ao Tim Walsh e a... Vejo, vejo muito diferente, acho que a Kamala Harris fez um golaço ao escolher o Walsh, chama para um público que ela não fala, ele consegue falar a língua do americano que o Trump fala, apesar de ele ter um posicionamento mais progressista, per se, mas ele consegue falar, ele é um excelente comunicador, ele tem uma retórica simples, ele fala com o público, as pessoas entendem o que ele fala, ele ganhou muita notoriedade falando vários, como dizer, falando vários memes, viram memes as falas dele, falando que o Trump e o Vance eram louquinhos, então ele ganhou muitos adeptos aí recentemente, ele tem uma boa retórica e isso é bom, vai servir, vai ser um fator decisivo na escolha final para a eleição norte-americana. E Olivia, a Maria citou uma coisa no primeiro comentário dela sobre como o Kamala está conseguindo avançar sem a questão das pautas identitárias, não é, Maria? E me parece, conversando com vários especialistas ao longo desses últimos meses, que é uma coisa, uma estratégia completamente consciente, porque lá em 2016, a Hillary bateu na trave e muitos analistas apontam para um dos piores pecados cometidos por ela na ocasião e pela campanha democrata, pelo Partido Democrata, foi justamente tentar trazer para a campanha ou dar para a campanha um peso muito grande identitário, pelo fato de ela ser mulher e poder ser a primeira presidente mulher dos Estados Unidos. e agora a campanha da Kamala está traçando um caminho completamente diferente. Você vê isso com bons olhos? Muito com excelentes olhos. Eu acho que ela não precisa falar, não precisa ser dito, está explícito, né? Ela representa tudo isso na postura dela, na forma dela de se colocar e não se colocar eu sou mulher, estou aqui, porque se colocar como uma mulher competente, como qualquer outro político que chegaria onde ela chegou, ela é extremamente competente, qualificada, consegue responder tudo bonitinho, tem argumentos, tem ideias, tem propostas, então, quer dizer, propostas... A gente ainda não sabe. Ela está precisando um pouco desejar, mas ela tem umas ideias ali. Algumas pautas, assim, de forma superficial vem à tona, né? Tanto é que os republicanos têm caído muito em cima das pautas econômicas da Kamala Harris, dizendo que eles estão sinalizando só para a classe média, classe média, classe média, que é um público que, teoricamente, não é o público de empresários e bilionários que são assistidos pelos republicanos. Mas são sempre pautas, assim, muito superficiais, né? É essa a ideia que a gente tem. Eu tenho uma teoria da conspiração na minha cabeça que eu acho que é bem viajada, assim, eu acho totalmente improvável, mas é, assim, é como se o Biden tivesse insistido tanto na candidatura dele para chegar num ponto do americano precisar da... Tipo, cara, eu preciso de alguma coisa e aí, quando ela vem, ela nem precisa fazer tanta campanha, ela nem precisa fazer tanto esforço porque estava tão estressado que parece que foi um jogo, assim, eu vou levar até o limite para o pessoal pedir e quando a gente mudar, nem vão... Todos os pontos que seriam de rejeição dela para ela ser mulher, sei lá, qualquer coisa que seja, viraram um ponto de alívio, assim, nossa, ela é uma coisa nova, a gente nunca teve uma presidente mulher, a gente nunca teve uma presidente... não sei como colocar a questão racial da identidade racial, mas a gente... Ela é uma mulher negra Ela se identifica como uma mulher negra, né? Indiana, de origem indiana também. Tanto é que houve um ruído muito grande lá nos Estados Unidos, vocês vão lembrar que o Trump tentou fazer uma crítica dizendo, não sei se ela é negra, não sei se ela é indiana, como se não fosse possível. Você ser as duas coisas, não sei se você vai lembrar disso, desculpa, só trazendo a informação. Mas é isso, assim, foi tão fácil ela reverter o jogo do Trump praticamente eleito para não mais, que parece que foi uma coisa ensaiada, assim, estrategicamente bolada para facilitar, mas não sei, acho que é bem viajada essa minha teoria da conspiração, é totalmente improvável, a gente não leva isso a sério, pelo amor de Deus. Bom, tem gente que acha que o tiro na orelha do Trump foi ensaiado. Foi ensaiado. É, a teoria da conspiração tem de monte. Mas esse é o problema das nossas fake news, a democracia das fake news, tudo é falso, o que é verdadeiro e o que não é, vai ficar sondando isso o resto dos próximos anos que a gente tiver todo esse disparo de fake news e tudo isso, acho que é um resultado. Até porque o cara que deu o tiro era uma incógnita, a gente nunca vai saber. Ele era afiliado ao Partido Republicano, inclusive, né? Mas ele era doador do Partido Democrata, não? É, no passado teve uma... Eu juro. Mas o que eu entendi é que ele queria matar os dois. É, ele queria matar os dois. Então, ele era meio anarquista. Eu entendi isso, acho que ele também estava pesquisando sobre o Joe Biden, enfim, deu a entender que chegaria a vez do Joe Biden, não sei, acho que as pesquisas, as investigações ainda estão sendo realizadas, muita informação ainda vai vir. Agora, Deise, está caladinha, quero te ouvir um pouco sobre isso também. Não dá para a gente traçar nenhum, nenhum palpite aqui, né? Nessa altura da campanha americana, é uma pesquisa que aponta que a Câmara está na frente, a outra que aponta que o Joe Biden, que o Trump está na frente, mas todas as pesquisas quase que eles em empate técnico, não dá para chutar agora, igual a gente fez mais cedo em relação ao segundo turno aqui na Câmara Paulista. Vocês cravaram o segundo turno aqui em São Paulo, que fique claro. Fique claro, né? Eu ainda estou idona. Até tu. Enfim, é essa diferença que eu estava falando aqui no comentário anterior, como as coisas mudaram e aí a gente, quando a gente fala até da Prefeitura de São Paulo, é isso, que a Olivia falou assim, ah, eu não quero cravar o segundo turno porque está muito no começo ainda. Óbvio que a gente adora fazer essas prospecções, mas o fato é esse, eu acredito que o Trump, ele se perdeu depois dessa entrada da Câmara. Era muito mais fácil para ele jogar contra um aliado mais fraco, ou contra um aliado que não sabe reagir a fake news, que não sabe reagir a forma como ele manipula dados. Tem um livro chamado A Morte da Verdade, eu acho que é, que o autor faz um compilado sobre a última campanha do Trump de quantas vezes ele mentiu por minuto na campanha. Então, é uma coisa bizarra, assim, e ele estava fazendo esse jogo com o Biden, que até, então, estava funcionando, e aí quando ele pega um adversário mais forte é aquilo, né, não sabe reagir. Aquilo que a gente estava falando em relação à Prefeitura de São Paulo, o bufão não sabe reagir dentro das regras, né, fora das regras, ele faz o que ele quer. E aí me parece que é isso que está acontecendo na campanha nos Estados Unidos, assim, pegou uma adversária que sabe responder, uma adversária que sabe reagir, que sabe fazer campanha, sabe se posicionar e está aí perdido, né. Rápido, dando gatilho, eu vou pegar carona no que você disse e eu fiz um paralelo também com um livro que eu li recentemente chamado Engenheiros do Caos. Ah, demais. Que é um livro que fala justamente do candidato improvável, que você tem, assim, o candidato que é fora do sistema e ele traça, começa dando o exemplo da Itália com o Movimento 5 Estrelas e o Beppe Grillo, que você tinha lá o humorista, um excelente comunicador que ninguém esperava e pá, né. Então, eu queria traçar esse paralelo e trazer essa reflexão aqui para a gente, que esse tipo, o apelo que esse tipo de candidato tem, que é muito o perfil do Trump. E, então, a gente está vendo um movimento reverso nos Estados Unidos ao que está acontecendo aqui no Brasil.